Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 23 de julho de 2020. Vamos às manchetes. Bolsonaro volta a testar positivo para coronavírus. Entrevista. Bolsonaro tenta iludir brasileiros com cloroquina, diz o pneumologista. Testes confirmam a eficácia de tecido antiviral contra novo coronavírus. Trump. Mais consulados da China nos Estados Unidos podem ser fechados. Travestis e transexuais recebem certificado pela confecção de mais de 12 mil máscaras de proteção. Governo do Estado autoriza a reabertura de academias de ginástica. Apenas em 2021, pessoas começaram a receber a vacina contra a Covid-19, diz o OMS. Apenas em 2021, pessoas começaram a receber a vacina contra a Covid-19, diz o OMS. Apenas em 2021, pessoas começaram a receber a vacina contra a Covid-19, diz o OMS. Jornal cheio de notícias até o fim. Anitta embarca para a Europa cheia de malas. latino tem problema com implante dentar e passa por cirurgia na coluna no chisap três notícias que serão desmentidas a primeira a anha é só um instantinho aranha com rabo de cobra é encontrado por dona de casa uma outra notícia que será desmentida no chisap girafas da austrália saltam de trampolim fazem acrobacias e mergulham na água uma outra notícia que será desmentida no chisap china comprou sabesp cptm com gás anel mineradora band e globo essas outras notícias aí no final o jornal andré moinho uma notícia para divertir vocês essas outras notícias de capa de um dia você vai saber logo mais no jornal andré moinho que já está no ar para você e você aí que tá aí tranquilando uma boa já deu seu like bem gostoso hoje não de seu like assim você vai me assim você vai ajudar o canal andré moinho a crescer no youtube além claro de me tornar famoso no youtube nas redes sociais e nos meios de comunicação quem sabe né então conhece meu canal já se inscreveu no meu canal não meu canal este aqui ó canal andré moinho o canal cheio de vídeos até o fim lembrando que o meu amorinho é com m de mamãe tá gente então canal andré moinho simples assim e além disso já ativou o sininho para receber as notificações não ative o sininho ativo assim você vai receber os os vídeos do nosso jornal andré moinho além claro de meus vídeos aleatórios tá bom então agora as notícias por favor vamos lá vamos lá enquanto a notícia que não abre né deixa eu apresentar para vocês eu sou andré moinho e este é o seu jornal andré moinho muito bem agora Bolsonaro volta a testar positivo para coronavírus presidente contava com resultado negativo para voltar à normalidade e fazer viagens para o nordeste Brasília o presidente Jair Bolsonaro testou positivo a covid-19 no teste realizado nesta segunda-feira segundo a secretaria especial de comunicação social do ministério das comunicações o presidente contava com resultado negativo para voltar à normalidade e fazer viagens para o nordeste o presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde sendo acompanhado pela equipe médica da presidência da república diz a nota o presidente disse que tinha feito um novo exame e que a expectativa é a que desse negativo ele tinha a previsão de viajar para o Piauí e para a Bahia nos próximos dias no Piauí o chefe do executivo deveria visitar o parque nacional da Serra da Capivara também existia a possibilidade de ele participar da entrega de uma doutora do Ministério do Desenvolvimento Regional em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia muito bem o presidente anunciou em 7 de julho que testou positivo para a covid-19 desde então Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvarada, residência oficial da presidência de onde despacha por videoconferência com ministros e autoridades dois ministros informaram nesta semana que receberam um diagnóstico positivo para a covid-19 o Nix Lorenzoni do Cidadania antigo PPS e Milton Ribeiro ah, desculpa o Nix Lorenzoni ministro da Cidadania desculpa o Nix Lorenzoni ministro da Cidadania e Milton Ribeiro ministro da Educação após Bolsonaro afirmar ter se diagnosticado com a covid-19 ao menos 13 ministros que se encontraram com o presidente também fizeram exames Paulo Guedes da Economia Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo Braga Neto da Casa Civil Levi Melo da AGU Marcelo Alvaro Antônio do Turismo Ricardo Salles do Meio Ambiente Tarcísio de Freitas da Infraestrutura e Roberto Campos Neto do Banco Central realizaram testes rápidos que deram negativo balanço os dados mais recentes da Secretaria Estadual ou melhor dizendo da Secretaria Geral da Presidência de 10 de julho indicam 128 casos de coronavírus no Planalto onde trabalham 3.400 pessoas no balanço anterior com informações de 3 de julho eram 108 infectados ou seja no intervalo de uma semana foram confirmados mais 20 casos da doença uma média de quase 3 novos por dia segundo dados do consórcio de imprensa divulgado nesta terça-feira o número total de mortos no país em virtude da pandemia chegou a 81.597 mais de 2,1 milhões de brasileiros já foram infectados pelo novo coronavírus conforme levantamento realizado pelo Estadão G1, Globo, Extra, Folha e UOL junto às Secretarias Estaduais de Saúde o Brasil é a segunda nação do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19 atrás apenas dos Estados Unidos que possuem 3,8 milhões de infecções confirmadas e 141 mil óbitos de acordo com a Universidade Johns Hopkins em entrevista Bolsonaro tenta iludir brasileiros com cloroquina diz o pneumologista pneumologista da Fiocruz comentou declarações do presidente sobre o medicamento o presidente Jair Bolsonaro tenta iludir a população brasileira afirmando que a hidroxicloroquina ajuda a superar os sintomas do coronavírus contra todas as evidências científicas declarou a AFP a pneumologista Margais Dalcom do Instituto de Referência Fiocruz Bolsonaro, que anunciou ter testado positivo para a Covid-19 em 7 de julho afirmou em várias ocasiões ter visto sua saúde melhorar graças à hidroxicloroquina no domingo exibiu como um troféu uma caixa do polêmico remédio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também elogiou para partidários do lado de fora do Planalto em Brasília a melhoria da saúde do presidente Bolsonaro pode ser atribuída a hidroxicloroquina? e o pneumologista respondeu absolutamente não quando eu fiquei doente eu não tomei cloroquina e não tomei isso aí que nenhum colega meu usasse em mim aliás eu também não quando eu fiquei doente eu também não tomei cloroquina não mas eu tomei azotromicina junto com outros remédios, tá gente? mas voltando à resposta do pneumologista isto porque é um fármaco que comprovadamente não tem nenhuma ação contra a Covid-19 esta politização que o presidente norte-americano e o presidente brasileiro fizeram desse fármaco por razões ao meu ver muito pouco clara não tem nenhuma justificativa e é uma maneira muito séria de iludir as pessoas obviamente nós ficamos felizes de saber que ele está evoluindo bem mas ele ficaria bom com a cloroquina, sem a cloroquina e apesar da cloroquina porque a cloroquina é um fármaco que tem inclusive alguns efeitos colaterais razão pela qual, de maneira muito ortodoxa ele está fazendo dois eletrocardiogramas por dia o que significa que ele também se preocupou com a carga e toxicidade que o fármaco pode ter mas o povo não pode esperar dois eletrocardiogramas por dia nenhum lugar no SUS pode fazer isso esta atitude de Bolsonaro o dia esta atitude de Bolsonaro pode comprometer o combate à Covid-19 no Brasil pneumologista desde que a epidemia chegou ao Brasil o grande problema que nos fez perder tempo ter uma informação paradoxal desencontrada para a opinião pública foi exatamente a falta de uma coordenação central que tenha trabalhado de forma harmônica com a comunidade científica a comunidade médica e a opinião pública o que está sendo feito no Brasil? um presidente mostrar uma caixa de cloroquina é um episódio lamentável que nada tem a ver com a doença dele a cloroquina não é um fármaco que seja recomendável para nenhuma forma de gravidade de Covid-19 o FDA americano contraindica o uso o NIH dos Estados Unidos contraindica o uso a OMS contraindica o uso as sociedades médicas brasileiras tanto de infectologia quanto de pneumologia a qual eu sou filiada contraindicam o uso a gente não entende é uma coisa realmente muito difícil de ser entendida qual a lógica que leva o presidente da república não sendo médico a se envolver num assunto absolutamente médico colocar no Ministério da Saúde pessoas que não são ligadas à área médica que estão tomando decisões sem ouvir a comunidade científica e a última pergunta do jornal Dino como avalia o protocolo do Ministério da Saúde que recomenda o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves e a resposta da pneumologista ele é prejudicial embora não seja compulsório ninguém é obrigado a seguir protocolos a atividade médica no Brasil é uma atividade liberal e os médicos são autorizados a fazer uso de medicações ditas off-label se assim os quiserem eu considero equivocado porque ele inclusive usa um chamado termo de consentimento que é um processo longo e cuidadoso e não é o que está sendo feito a pessoa na ilusão recebe um saquinho da ilusão onde são colocados comprimidos de cloroquina eventualmente junto com vermíforo que também não serve para nada com prednisona que é uma cortisona com vitamina C vitamina D com zinco ou seja uma mistura de coisas que não tem o menor sentido isso está sendo em várias isso está sendo feito em várias prefeituras do Brasil impunemente porque não há nada que impeça isso essa nossa política é um Brasil eita mas se não fossem as prefeituras e os governos dos estados os índices seriam mais altos do que já são testes confirmam a eficácia de tecido antiviral contra novo coronavírus segundo os pesquisadores uma das formulações testadas conseguiu inativar 99,9% de partículas virais da covid-19 testes realizados no laboratório de tecnologia virótica ou melhor virológica lateve de biomanguinhos confirmaram a eficácia contra o coronavírus SARS-CoV-2 de um tecido com propriedades antivirais financiado pelo digital de inovação para a indústria do Senai o projeto é uma parceria entre a empresa catarinense Diclatex e o centro de tecnologia da indústria química e textil Senai C-Ticket Os resultados foram apresentados em uma transmissão ao vivo na tarde desta quarta-feira Segundo os pesquisadores uma das formulações testadas conseguiu inativar 99,9% de partículas virais do novo coronavírus e dos vírus do sarampo e da cachumba Contra o agente causador da covid-19 a inativação se concretizou em apenas um minuto após o contato do micro-organismo com a máscara O trabalho para desenvolver o tecido começou em março e envolve uma equipe de médicos biologistas ou microbiologistas na verdade e engenheiros Os testes foram realizados em Biomanguin na Fundação Oswaldo Cruz Fio Cruz devido ao nível de segurança requerido para as pesquisas A chefe do LaTeve Sheila Maria Barbosa de Lima destacou que a pesquisa faz parte do esforço a Fio Cruz de enfrentar um dos maiores desafios de sua história no ano em que completa 120 anos Nosso desenvolvimento tecnológico aqui trabalha na frente de vacinas kits diagnósticos fármacos Essa parte de tecido é totalmente nova para a gente A pesquisa primeiro testou a eficácia dos tecidos nos vírus causadores do sarampo e da cachumba que requer em laboratórios com nível de segurança NB2 Os dois antígenos foram escolhidos por suas semelhanças moleculares e na forma de transmissão com o SARS-CoV-2 Com as melhores formulações selecionadas os cientistas partiram para o laboratório com o nível de segurança NB3 exigido para realizar testes com o novo coronavírus Os pesquisadores estudaram variações de prata zinco e compostos orgânicos buscando produtos leves que não agredissem a pele ou afetassem a respiração O engenheiro textil Eduardo Habs Reuter da Dick Latex explicou que a formulação mais eficiente teve ainda outras vantagens em relação às demais Uma das principais vantagens é um custo mais baixo e por ser biodegradável a gente fica mais tranquilo com o descarte A ideia é usar os tecidos em itens hospitalais que poderão ser lavados e reutilizados como máscaras e aventais que requerem especificidades diferentes No caso das máscaras por exemplo a respirabilidade é um componente importante Já nos aventais os pesquisadores buscaram resistência a rasgos e a líquidos por exemplo além da ação antiviral No caso das máscaras o tecido desenvolvido também possui filtragem bacteriana superior a 80% Os testes demonstraram ainda que a ação antiviral resiste a 25 lavagens caseiras Segundo o engenheiro Rafael Bergamin do Senai Cetiquet os pesquisadores devem trabalhar agora para elevar também o nível de proteção bacteriana e certificado material junto a Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária O coordenador da plataforma de fibras e institutos senais de inovação em biosintéticos e fibras Adriano Passos destacou os benefícios que a parceria pode trazer para a inovação do país Isso abre portas para outras metodologias porque às vezes a indústria textil sofre para mandar isso para fora do país para fazer análises porque tem um custo com licença que eu vou tomar uma marguinha Trump mais consulados da China nos Estados Unidos podem ser fechados Nesta quarta-feira de 22 o governo americano ordenou o fechamento do consulado do país asiático em Houston no Texas e Pequim prometeu retaliar Mais cedo o editor-chefe do jornal estatal chinês Global Times Hu Xijin escreveu em sua conta oficial no Twitter que o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Wuhan seria um preço baixo a ser pago pelos americanos ele aposta uma resposta mais inesperada da China já a porta-voz do Ministério das Relações Estereais Chinês Hua Xunin disse que a embaixada do país asiático em Washington recebeu ameaças de bombas e de morte hoje em outras frentes da tensão geopolítica entre a China e o Ocidente o Comitê de Segurança Interna do Senado americano aprovou uma resolução que proíbe o uso do aplicativo chinês TikTok em dispositivos do governo a França informou que não renovar a licença de equipamento 5G da Huawei e o ministro das relações estereais do Reino Unido da Grã-Bretanha Dominic Raab se disse profundamente preocupado com os supostos ataques cibernéticos da China bom mais um mais um golinho d'água pra compensar esse calor aqui no Rio de Janeiro esse calor tá de matar vai vendo travestis e transexuais recebem certificado pela confecção de mais de 12 mil máscaras de proteção além disso cada aluno que produziu 200 equipamentos de proteção individual recebeu 800 reais de bolsa auxílio na tarde desta quarta-feira a ocupação Casanem Copacabana Azonçu instituição que acolhe lésbicas gays bissexuais travestis transexuais em situação de rua e vulnerabilidade social promoveu uma formatura simbólica para certificar e homenagear 50 formandos LGBTs do projeto Máscaras do Bem cada aluno que produziu 200 máscaras contra o novo coronavírus recebeu 800 reais de bolsa de bolsa de bolsa auxílio o projeto ensinou corte e costura das máscaras para aqueles que não sabiam usar a máscara de costura e pagou a bolsa como inventivo explica Indianara Siqueira líder da casa de apoio o projeto também inclui 27 mulheres cis da Vila Mimosa que produziram 5.250 máscaras durante o projeto que doou de 14 de maio a 6 de julho foram confeccionadas 17 mil peças ao total toda a produção foi doada para projetos sociais e pessoas em situação de crise social O evento contou com o apoio do Ministério do Trabalho e do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio Caitas RJ Governo do Estado autoriza a reabertura de academias ginásticas e salões de beleza também foram liberadas as atividades culturais esportivas e coletivas ao ar livre lojas de comércio de rua e unidades do Rio Poupa Tempo e do Detran O Governo do Estado autorizou nesta quarta-feira a reabertura de academias ginásticas e salões de beleza Os estabelecimentos podem voltar a funcionar respeitando protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias Os salões barbearias e congêneres podem funcionar com agenamento prévio limitando o atendimento ao público de 50% da sua capacidade de votação as academias precisam respeitar a capacidade máxima simultânea de 4 metros quadrados por pessoa realizar agendamento para os frequentadores e não utilizar equipamento de difícil higienização a flexibilização destes setores da economia foi publicada em decreto no dia oficial de hoje no caso de de ontem né é quarta-feira o decreto também prorroga até o dia 5 de agosto algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento a propagação do novo coronavírus ou covid-19 no Rio também foram autorizadas atividades culturais ao ar livre nas regiões metropolitana Baixada Litorânea e Noroeste Fluminense podendo ser respeitada a distância mínima de 1 metro entre as pessoas atividades esportivas coletivas ao ar livre abertura de lojas de comércio de rua incluindo galerias exclusivamente no horário das 9 da manhã às 7 horas da noite até o limite de 50% de sua capacidade total abertura das unidades do Rio Poupa Tempo e do Detran O funcionamento dos parques para a prática de esportes também está permitido desde que não haja aglomeração Ficam autorizadas as atividades esportivas individuais ao ar livre inclusive em praias e lagoas preferencialmente próxima residência Atividades esportivas de alto rendimento estão autorizadas desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização Pacto Covid O governo do estado diz que para elaborar as novas medidas se baseou no Pacto Covid que fundamenta a adoção de ações de flexibilização ou restrição de atividades econômicas sociais Atualmente as regiões metropolitana Baixadas Litorâneas e Noroeste estão na bandeira de cor amarela equivalente ao nível de risco baixo O restante do estado está na bandeira laranja de risco moderado A nota técnica é emitida quinzenalmente com atualização e detalhamento dos indicadores do painel no diário oficial Estamos retomando a economia fluminense de forma segura e gradual nos baseando em dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde O isolamento social ajudou a salvar mais de 80 mil vidas de acordo com projeções A queda nas internações reflete as ações tomadas de forma pioneira no estado na adoção de medidas de isolamento social para evitar ainda em março o avanço da pandemia explicou o governador Wilson Witzel do PSC Restrições As aulas presidenciais das redes de ensino estadual municipal e privada permanecem suspensas assim como atividades coletivas em cinemas teatros e afins Continua proibida a permanência da população fluminense nas praias lagoas rios piscinas públicas e clubes Também é obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória em espaços públicos transportes públicos estabelecimentos comerciais e reparações públicas estaduais O descumprimento da lei acarretará multa de R$ 700 para pessoas jurídicas e de R$ 106 R$ 65 para pessoas físicas As multas serão aplicadas pela vigilância sanitária com apoio das polícias civil e militar e agentes do programa segurança presente O novo decreto também mantém o home office nas reparações públicas estaduais localizadas em regiões onde a bandeira é laranja Em municípios com a bandeira amarela fica autorizado trabalho remoto apenas para grupos vulneráveis especificado em decreto Municípios O decreto mantém a recomendação às prefeituras fluminenses de reabertura gradual de setores do comércio e da indústria de acordo com as especificidades de cada cidade em horários específicos para evitar aglomerações Os municípios têm autonomia para manter suas determinações e regras Os shopping centers e centros comerciais podem funcionar das 10 da manhã às 10 horas da noite com limitação de 50% da capacidade garantindo fornecimento de álcool em gel 70% As praças de alimentação também podem reabrir obedecendo ao limite de 50% da capacidade Áreas de recriação cinemas e afins no entanto permanecerão fechados Desde o dia 6 de junho bairros e restaurantes estão autorizados a funcionar no estado respeitando limites de 50% de sua capacidade As organizações religiosas podem funcionar desde que seja observada a distância de 1 metro entre as pessoas Todos os estabelecimentos abertos devem seguir protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias como assegurar a distância mínima de 1 metro entre as pessoas disponibilizar álcool em gel 70% deve ser deve também ser observada a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial por clientes e funcionários muito bem aqui é o André Amorim e esta e este é o seu jornal André Amorim um jornal cheio de notícias até o fim pois muito bem pois muito bem apenas em 2021 pessoas começaram a receber vacina para covid-19 diz o OMS diretor executivo da entidade disse que é preciso ter precaução para um resultado seguro diretor executivo da Organização Mundial de Saúde OMS Michael Ryan mostrou nesta quarta-feira otimismo com o sucesso obtido pelas candidatas a vacinas para covid-19 até agora nos testes porém também pediu realismo na expectativa sobre o prazo para uma vacina bem sucedida e sobre sua taxa de eficácia neste quadro insistiu na necessidade de que se mantenham e reforcem as medidas comprovadas para conter a disseminação do problema sendo realista estamos aceitando o máximo ao melhor estamos acelerando o máximo possível mas temos garantia de segurança tomar toda a precaução para ter resultado seguro comentou Ryan sobre as vacinas em desenvolvimento mas sendo realista será na primeira parte do próximo ano até que comecemos a ver pessoas sendo vacinadas previu ele durante sessões de perguntas e respostas ao lado da líder da resposta da OMS a pandemia Maria Van Kerkhove Ryan disse que há notícias positivas na busca pelas vacinas como o fato de que as candidatas que até agora chegam a fazer um dos testes foram aprovadas mostrando que são seguras ele também elogiou o fato de que as pessoas têm se candidatado para os testes e estamos trabalhando com muitos parceiros para expandir os testes pelo mundo informou o diretor executivo da OMS lembrou que é preciso ter uma vacina segura e eficaz mas também garantir escala na produção e distribuição precisamos garantir justiça na distribuição delas ressaltou além de pedir realismo sobre prazos Ryan lembrou que as vacinas em geral não são 100% eficazes teremos de ver o quão eficaz as vacinas serão e por quanto tempo durará a proteção afirmou a ideia de que teremos uma vacina em dois ou três meses e de repente esse vírus irá embora eu adoraria dizer isso para vocês mas não é realista Ryan também diz que a OMS tem visto alguns resultados positivos em certos medicamentos contra a doença de qualquer modo enfatizou a importância de que as pessoas mantenham as medidas para conter sua disseminação o que facilitará o trabalho de imunização por vacinas a frente há muito que podemos fazer agora insistiu precisamos trabalhar o mais do possível para nos livrarmos do vírus disso também ações para conter a pandemia Maria Van Kerkhove afirmou nesta quarta-feira que a entidade espera a criação de uma vacina eficiente contra a doença enquanto isso porém ela insistiu que as pessoas devem se concentrar em ações que funcionam para conter o problema como o uso de máscaras o distanciamento físico testes em casos suspeitos isolamento dos suspeitos e dos doentes e o rastreamento de seus contatos questionada sobre máscaras Kerkhove disse que a OMS recomenda o uso delas sobretudo para pessoas em comunidades nas quais o vírus circula especialmente para aquelas que auxiliam doenças da covid-19 além disso a máscara é instrumento importante em locais nos quais não é possível fazer o distanciamento físico adequado de qualquer modo ela recomendou que servir em locais fechados e lotados neste momento da pandemia Ryan por sua vez comentou que ele mesmo tem buscado estabelecer hábitos ao tomar ônibus em Genebra ele relatou que sempre primeiro higieniza as mãos ao se sentar para apenas depois disso mexer por exemplo no celular ele disse que também é prudente neste momento evitar um ônibus se ele estiver lotado por exemplo eita ferra hein é naquele negócio né é um desafio né não deixa ser um desafio é um desafio né enfrentar o coronavírus então eu já inclusive né eu eu já tive coronavírus eu sei como é que é isso é chato não consegue respirar direito né tem que ficar todo tem que ficar algumas horas tomando remédio né de tantas em tantas horas e ficar convivendo com dois respiratórios é muito chato gente é muito chato herdeiros de Strasner supostos filhos do ex-ditador paraguai Alfredo Strasner lutam por herança de 20 milhões de dólares do espólio a justiça do Distrito Federal autorizou exumação dos restos mortais do ex-presidente ditador Alfredo Strasner enterrado em Brasília a ação é de Henrique Fleitas que diz ser filho bastardo a outras duas supostas filhas atrás da herança de 20 milhões de dólares do espólio pouca gente sabe lá e aqui que o ex-ditador que governou por 35 anos e foi deposto em 1989 morreu num hospital de Brasília em 2006 e foi enterrado no cemitério da capital em semana discreta e sem a participação de autoridades do Brasil dançou a seccional da OAB do Distrito Federal suspendeu a carteirinha de advogado Claus Stenius Bezerra Camelo de Mello é suspeito de dar tombo milionária a grupos de jornalistas em acerto de ação coletiva de indenização nossos erais ah não isso aí é outra coisa ah então tem nada a ver com a notícia do Strógen essa última que eu falei mas enfim mas foi mais uma notícia então mas vamos lá lembrando que este é o seu jornal André Murinho um jornal cheio de notícias até o fim e a notícia e vamos para uma outra notícia aqui bom enquanto isso eu vou tomar mais um gole d'água vamos lá vamos lá mais um gole vamos lá Anitta Anitta embarca para a Europa cheia de malas. Segundo a assessoria da cantora, ela está viajando a trabalho. Anitta foi flagrada na noite desta terça-feira dia 21 ao lado da sua amiga Lai Botino, em um aeroporto do Rio. A cantora foi abordada por alguns fãs que ficaram intrigados com a quantidade de malas que a poderosa carregava. A coluna então procurou a assessoria de Anitta para saber o destino da cantora e sua fiela escudeira. Europa. Anitta foi para a Europa, seguindo todas as normas internacionais de saúde, como exames obrigatórios e uso de máscara para realizar uma quarentena obrigatória, pois está partindo do Brasil e, em seguida, participar de trabalhos no continente europeu, informa a equipe da artista. Nós então questionamos como a cantora conseguiu embarcar, uma vez que as fronteiras com os países da União Europeia estão fechadas para turistas brasileiros por conta da pandemia de Covid-19. Alguns países apenas solicitam uma carta justificando o trabalho a ser realizado. já fizemos trabalhos na Europa, informa a assessoria. Latino tem problema com implante dentário e passa por cirurgia. Cantor teve perda de massa óssea na arcada dentária e sofreu com muitas dores. Latino precisou passar por uma cirurgia de última hora por conta de um problema nos dentes. Acontece que pouco antes do início da quarentena, o cantor começou a se preparar para a colocação de implante dental e extraiu três dentes. Mas por conta do período de isolamento social que demorou mais do que o esperado, ele acabou tendo complicações em sua arcada dentária. Como a cirurgia de implante dental foi adiada, Latino não concluiu a primeira fase do procedimento, a colocação dos pinos que deveria ser feita logo após a extração dos dentes. Com isso, o cantor teve perda de massa óssea na arcada dentária, o que causou muitas dores. Perdi massa óssea e tive de fazer uma microcirurgia em três dentes. Terrível! Fui até sedado porque tive de reimplantar a massa óssea perdida. Sem anestesia seria impossível, contou o cantor a coluna. Segundo o médico responsável pelo procedimento, a operação foi um sucesso. Fizemos uma cirurgia de implante na qual o Latino ficou sedado com acompanhamento médico de uma anestesista durante todo o procedimento. Foi tudo tranquilo e realizamos a instalação de implantes na região posterior da mandíbula, explicou o dentista Alexandre Bussabi. A primeira notícia a ser desmentida, China comprou a Sabesp, CPTM, que é a companhia de trem de São Paulo, com gás, anel, mineradora, bandi e globo. Aproveitando-se da pandemia da Covid-19 e com a ajuda de dói da esquerda, o PCC da China comprou a Sabesp, CPTM, com gás, anel, mineradora, bandi e globo. Desde quando começou a pandemia da Covid-19, o que não tem faltado, é boato relacionado à teoria da conspiração de que a doença seria um grande golpe chinês para comprar empresas. Hoje vamos falar da mesma tese sendo contada de uma forma diferente. Desta vez a mensagem conta que por causa da Covid-19 e com a ajuda do governador de São Paulo, João Doria Júnior, a China, por meio do Partido Comunista Chinês, PCC, comprou a Sabesp, CPTM, que é a companhia de trens, com gás, anel, mineradoras de ferro em Minas Gerais, bandi e globo. O texto ainda pede para as forças armadas agirem. Vamos conferir a mensagem. Enquanto o povo se preocupa só com a peste comunista chinesa, vendo isso sem parar 24 horas por dia na hashtag Globo Lixo, esquecem que o Partido Comunista Chinês já comprou Sabesp, CPTM, com gás, anel, mineradoras de extração de ferro em Minas Gerais, TV Bandi. O PCC chinês vai comprar e pagar toda a dívida da Globo Lixo. Está de olho no agronegócio do Brasil. Vai comprar muitas terras para produzir alimentos para si mesmo. Está de olho nos portos, que são as saídas de alimentos para eles, principalmente o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. A realidade é que o Partido Comunista Chinês está legalmente comendo pelas beiradas do Brasil inteiro e o povo só tem horas 24 horas por dia para a peste comunista chinesa. O Partido Comunista Chinês vai tomar conta de áreas produtivas e não produtivas e transformá-las em território comunista chinês legalizado. Acordem, forças armadas! Nossa soberania está indo para a China mesmo. A Índia expulsou todas as empresas chinesas que lá estavam, tiveram de usar dinheiro de suas reservas para comprá-las. O Partido Comunista Chinês está comprando a preço de banana todas as empresas brasileiras que quebraram e não foram arrematadas por empresas daqui. Com certeza estão ajudando a prorrogar esta pandemia no Brasil para que os empresários do Partido Comunista Chinês venham aqui e comprem todas as empresas quebradas, com o auxílio dos políticos corruptos e de toda a esquerdária camuflada no Brasil. O desgovernador Doriana quer vender o Estado mais rico do Brasil para os chineses. Fica a dica. Quando o povo acordar, será tarde demais. Acordem, forças armadas! Agora vamos falar sério. Será que a China comprou a Sabesp, a CPTM, a Congás, a Mineradora, a Band e a Globo? Não é preciso nem dizer que a mensagem em questão foi muito compartilhada, principalmente entre as pessoas que são simpáticas à ideia de uma intervenção militar. Mas será mesmo que a mensagem em questão é real? A resposta é não! Calma aí, calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Como vocês viram, a mensagem em questão segue aquele velho roteiro de boato online. A mensagem é vaga, alarmista, com erros portugueses e não cita fontes confiáveis. Para além disso, o boato sobre a China comprou são comuns na internet. Desde o início da pandemia já desmentimos histórias que apontavam que a China havia comprado cooperativas, a Azul, empresas multinacionais e emissoras de TV. Já desmentimos, inclusive, que a China havia comprado a Band e a Globo. Como vocês viram, é falso que a China comprou a Band e a Globo. O mesmo podemos dizer sobre as outras empresas citadas na mensagem. A Sabesp, empresa de capital aberto, tem como principal acionista o Estado de São Paulo. Ou seja, é uma empresa público-privada. O mesmo pode ser dito da CPTM. Já com gás e não... Já com gás sem acento e não com gás com acento, como aponta a mensagem. É uma empresa pertencente ao grupo Cozã. Já sobre anel e mineradoras de Minas Gerais, sequer encontramos referências. Provavelmente os nomes também foram escritos de forma errada. Resumindo, mais uma vez estamos aqui para falar que a história que aponta que a China comprou a Sabesp, CPTM, Congás, Anel, Mineradora, Band e Globo é falsa. Na realidade, algumas empresas da lista nem existem. E outras até já foram temas de checagem no boaz.org. Ou seja, trata-se de mais um boaz circular na web sobre o assunto. Esse negócio da China comprar empresas, empresas... Não é assim que a banda toca, não. Quando tiver realmente comprado uma empresa, geralmente a imprensa noticia. A gente não é pelo link, não é pela notícia aí de Whatsapp ou de algo parecido. Bom... Lembrando que este é o seu jornal André Murinho, jornal cheio de notícias até o fim. Enquanto a notícia, enquanto a próxima notícia não roda, aí já foi. Muito bem. Enquanto a próxima notícia não abre, vou tomar mais um gole d'água. Aqui. Próxima notícia aqui a ser desmentida. Aranha com rabo de cobra é encontrada por dona de casa. Mostra a foto compartilhada na internet. O mundo é cheio de animais incríveis, assustadores e até estranhos. É possível que você nunca tenha visto um deles cruzando o chão da sua casa. Mas provavelmente já havia mensagens de muitos circulando por aí. Alguns são reais, mas boa parte deles não passam de hashtag boato, como é o caso da história de hoje. Uma imagem que viralizou no Facebook e no WhatsApp aponta para mais uma espécie na lista de animais bizarros. Escorpiranha. Uma aranha com rabo de cobra. De acordo com a mensagem, um animal foi encontrado por uma dona de casa. Vamos conferir o que diz algumas versões. São três. A primeira. Primeiro Corona, depois Gafanhotos. Um furacão em Santa Catarina. Meu, e agora Aranhas com rabo? Fez Hilgar, predador. Põe fogo em tudo e vão vazar. Segunda versão. Agora lascou tudo. Primeiro Corona, depois Gafanhotos e agora Aranhas com rabo. E a terceira e última versão. Dona de casa pede ajuda do exército após encontrar escorpira. A imagem deixou muita gente impressionada, o que gerou uma penca de compartilhamento. Mas será mesmo que Aranhas com rabo de cobra existe? A resposta é óbvia. Não. Entendo os porquês. Ao bater o olho no texto, já desconfiamos a história. O motivo está no enredo clássico da mensagem. É alarmista, vago, sem datas e fontes confiáveis. Isso sem falar do histórico de boato sobre o assunto. Aqui já aparecem, quer dizer, no boato.org, né? Já aparecem histórias envolvendo animal ave, criatura estranha, chupa cabra e criatura do outro mundo. Ao buscar outras informações sobre o assunto, nada encontramos além da foto compartilhada. E cá entre nós, se fosse real, seria muito provável que eu encontrássemos outras imagens e ao menos uma entrevista com quem deu o flagra do animal. Uma googleada em outros idiomas e descobrimos que a história já fez sucesso no exterior. Em El Salvador, o Twitter do corpo de bombeiros local chegou a publicar a mensagem e depois apagou, após descobrir que se tratava de uma brincadeira. Na Turquia, a história também viralizou e foi desmentida pelo chefe do departamento de zoologia da Universidade Hasetep, que afirmou que a criatura, como diria o saudoso Padre Quevedo, Non Existe, ou Não Existe, né? Vale dizer que em 2018, pesquisadores descobriram uma criatura semelhante, mas ela viveu há cerca de 100 milhões de anos. A espécie recém-descoberta é chamada de Timeraracne e foi encontrada, preservada num pedaço de amba, em uma floresta de Mianmar, ou antiga Birmânia, né? Mais uma googlada e uma lida nos comentários, matamos a charada. Na verdade, a tal aranha com rabo de cobra, que até ganhou o nome de escorpianha, é um boneco do Facehuger, um monstro do filme Alien, e do Predador. Resumindo, nenhuma dona de casa encontrou uma aranha com rabo de cobra. Apesar de pesquisadores encontrarem uma espécie semelhante, o animal da imagem não é real. Ou seja, tudo não passa de hashtag boato. Vai vendo. Ai, ai, ai. Escorpianha, né? Ah, vai catar coquinho, rapaz. Escorpianha. Vai vendo. Então, vou falar em animais. Girafas da Austrália saltam de trampolim, fazem acrobacias e mergulham na água. Vídeo mostra o momento em que girafas saltam de trampolim e fazem acrobacias antes de mergulhar na água. Elas precisaram de anos de treinamento para fazer a manobra. Que a internet é campo vasto para imagens incríveis, ninguém duvida. A prova disso está uma quantidade de bichinhos fazendo tarefas inacreditáveis. Só que há vezes que os vídeos forçam a amizade. É o caso de uma filmagem que mostraria a girafas da Austrália. De acordo com um texto que é acompanhado de um vídeo, girafas da Austrália precisaram de 3 a 4 anos de treinamento para realizar um salto incrível de trampolim. Na filmagem, os animais saltam de uma plataforma, pegam o impulso como a girafa que está de cabeça para baixo, fazem piruetas e caem perfeitamente na água. Vamos conferir a mensagem? Este é um show na Austrália, o mais caro de todos. As girafas levam 2 anos de treinamento, para perder o medo da água e de 3 a 4 anos para aprender a submergir. Curtam! Girafas da Austrália... Agora vamos falar seriamente. Será que girafas da Austrália saltaram de trampolim e fizeram acrobacias além de mergulhar na água? O vídeo circulou nos apps apps e por aí, né? E chamaram a atenção de muita gente. Mas será mesmo que a filmagem mostre as tais girafas australianas incríveis? Infelizmente, a resposta é não. Para que você entenda tudo, vamos aos fatos. Três fatores já nos ajudam a desconfiar em muito da veracidade da mensagem. O primeiro é a vera semelhança. Está certo que há animais que fazem coisas incríveis, mas girafas saltando de trampolim pegando impulso em outra girafa que está de cabeça para baixo fazendo piuetas? Calma aí, né? Além disso, a mensagem em questão tem algumas das principais características de boas online, como ser vaga, alarmista e não cita fontes confiáveis. Para fechar a primeira parte, ao histórico. Já desmentimos aqui, quer dizer, no boas-sontorgue, por exemplo, de um pássaro que me negocou, de um rato que toma banho e de animais bêbados. Todo esse briefing nos fez ficar com o pé atrás. Mas bastou apenas uma busca para chegarmos à conclusão de que o vídeo é falso. Na busca por um frame do vídeo, chegamos a um desmentido no Snopes, que é o site Fact Checking dos Estados Unidos. O vídeo é, na realidade, de uma sequência chamada 5 metros 4 vons, ou 5 metros 80 centímetros. A animação de 2012 foi feita pelo francês Nicolas Devot. No YouTube, a descrição do vídeo é a seguinte. Um bando de girafas embarca em uma série de mergulhos acrobáticos em uma piscina olímpica deserta. No site Devot, há uma lista de animações realistas com animais. Além do vídeo das girafas, há animações com elefantes, carmujos e outros bichos. Por isso, se você ver algum vídeo incrível sobre animais, saiba que pode ser de uma animação do francês. Resumindo, a história que aponta que girafas da Austrália pularam de um trampolim com direito à acrobacia e tudo mais é falsa. Não passa demais um boato, que se utiliza de um vídeo incrível e fictício para viralizar na web. E é o de um do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Lua ou Nova York? Duas amigas louras conversam e uma pergunta para a outra. Ai, o que fica mais perto, a Lua ou Nova York? A Lua, é claro, responde a outra Lua. Por que? Pergunta a segunda Lua. Ah, gente, é porque daqui conseguimos ver a Lua. Mas não dá para ver Nova York. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira de ar. Ui! 24 de julho de 2020. Se Deus quiser, que os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Fui! Tchau, 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 tchau.